Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Nós vamos começar indo direto ao Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, onde está instalado o gabinete de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. A repórter Gabriela Noronha está por lá e tem as informações sobre este dia de trabalho da transição. Oi, Gabriela, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite, uma boa noite a todos. Olha, hoje o dia foi movimentado aqui no CCBB. Dois ministros do governo Temer estiveram em reuniões com a equipe de transição. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, se reuniu com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Colnago conversou com a equipe de transição sobre possíveis ajustes no orçamento de 2019, que ainda está em discussão no Congresso. A ideia é adaptar a lei para uma nova realidade de despesas no próximo ano. Após o encontro, Colnago afirmou que a diferença negativa entre o que o governo arrecada e o que gasta vai ser menor que a prevista. Disse ainda que o governo fez o orçamento do próximo ano, pensando em deixar uma situação tranquila para o próximo presidente. E, Roberto, além de Colnago, o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, também esteve por aqui conversando com a equipe de transição. Ele apresentou a estrutura da pasta e a modelagem atual das licitações de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito Jair Bolsonaro, também esteve aqui pela manhã e depois seguiu para uma agenda cheia de compromissos na capital federal. A repórter Daniele Popov acompanhou. Vamos ver na reportagem. A agenda do presidente eleito nos tribunais superiores começou pelo TSE, onde ele teve reunião com a presidente do órgão, ministra Rosa Weber. Na sequência, do outro lado da rua, foi a vez do TST. Lá, Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente Brito Pereira. Eles falaram brevemente com a imprensa. Bolsonaro agradeceu a acolhida e afirmou que o governo eleito vai trabalhar junto com a Justiça do Trabalho para administrar o Brasil e enfrentar, segundo ele, a atual deficiência de empregos. O presidente eleito afirmou ainda que não pretende apresentar propostas para a área sem antes consultar o tribunal. Não é a partir do ano que vem, aprende de agora, para ajudar na formulação das melhores políticas possíveis para o nosso Brasil. Temos tudo para realmente ocuparmos o lugar de destaque que o Brasil merece pelas suas potencialidades. E nós devemos buscar meios para atingir esse objetivo. Como disse, temos tudo no Brasil, riquezas minerais, biodiversidade, água potável, terras agricultáveis, turismo, um povo maravilhoso também. A gente precisa de alguém com o espírito de Caxias para pacificar a nossa população. Deixar de lado aquele espírito muito aguerrido, que acontece muito por ocasião das eleições, para somarmos forças juntos. Na rápida cerimônia, Jair Bolsonaro recebeu das mãos do presidente do tribunal um catálogo com o registro dos 70 anos do TST e também uma medalha comemorativa à data. De lá, Jair Bolsonaro seguiu para a terceira agenda externa do dia, no Superior Tribunal Militar, onde se reuniu com o ministro José Coelho Ferreira. O presidente eleito disse que a equipe de transição estuda um novo formato dos ministérios e que os nomes dos responsáveis pelas novas pastas serão anunciados em breve. Bem, como vimos aí na reportagem, o governo de transição deve anunciar nos próximos dias os demais nomes que vão compor os ministérios. Hoje pela manhã, o presidente eleito anunciou mais um nome. Vamos acompanhar a lista dos sete anunciados até agora. O general Fernando Azevedo e Silva foi o escolhido para o Ministério da Defesa. Ele foi chefe do Estado-Maior do Exército e passou à reserva este ano. Também já estão confirmados os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que está atuando como ministro extraordinário da transição de governo, e o economista Paulo Guedes, que é o responsável pela pasta da economia. O juiz Sérgio Moro vai para a Justiça e Segurança Pública e a deputada federal, Tereza Cristina, será ministra da Agricultura. Bolsonaro também já anunciou o astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia e o general Augusto Heleno como responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional. Uma ação de combate ao tráfico de drogas dentro e próximo das escolas, conhecida como Anjos da Lei, foi realizada hoje em todo o país. A operação é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública e envolve policiais civis. Durante todo o dia foram cumpridos 579 mandados, realizadas 223 prisões e apreensões de adolescentes, 455 prisões, incluindo 10 foragidos recapturados e 137 pessoas presas em flagrante. Além disso, os agentes apreenderam armas, celulares e drogas como maconha, cocaína e crack. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que a operação contra o tráfico de drogas perto das escolas é importante para evitar que jovens se viciem. Essa operação, ela visa exatamente a reprimir o tráfico nas proximidades das escolas em todo o país. Nós sabemos que hoje, infelizmente, o tráfico ronda as nossas escolas, ronda os estudantes e busca, sobretudo, desde uma idade bem, eu diria, ainda bastante terra, levar a que jovens, a que estudantes, eles passem a serem usuários de drogas. Além desse trabalho de repressão ao tráfico nas proximidades das escolas, a operação também leva exatamente a informação, leva ao conhecimento dessas mesmas escolas a respeito de regras que se deve ter para coibir, para evitar a presença ou a proximidade de traficantes no seu entorno. É isso, nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho